Bom dia a todos presentes, quem nos acompanha pela TV Câmara, Facebook, Instagram, YouTube. Quero cumprimentar aqui o meu amigo Milton, que foi vereador nessa casa, o Giovanni. Um agradecimento muito especial ao meu amigo Marcelo Herculin, diretor da CDHU, que está aqui com o amigo Ibe, pessoa muito querida também. Hoje eu fico muito feliz que, em um trabalho em conjunto com o vereador Donizete da farmácia, Zezinho Cabeleireiro, um trabalho com muita dedicação, o Marcelo Herculin fez um trabalho e destinou uma verba para a Franca de meio milhão de reais para a recuperação dos predinhos do Jardim Alvorada e também do Sítio Petrópolis. Foi um trabalho que nós fizemos aí já aproximadamente um ano. E não foi fácil, porque a gente tem que ir lá, fazer as visitas, articular, mostrar a importância do que é feito em prol da comunidade. A parte. Pois não, Carlinho? Tchid, eu queria te parabenizar pelo trabalho. Você sabe que a dificuldade é grande. Toda vez que vai em uma viagem, na outra, você conversa na secretaria, com deputado, é um monte de coisa. E, assim, as demandas que a gente tem é muito grande. E essas regiões que você sabe, que você foi, conhece também, a dependência é muito grande, principalmente os predinhos, as coisas. A estrutura deles é muito carente. E, muitas vezes, não tem como fazer esse tipo de conserto. Mas todo esse benefício, se em PEN, se eu nisso, tenho certeza será compensado. E essas famílias merecem muito. Parabéns pelo teu trabalho em PEN. Obrigado, viu, Carlinho. É importante também que o Carlinhos tem feito um trabalho na região do sítio Petrópolis, como é um trabalho lá da Nova UBS, que foi um trabalho de muita luta. E também tive a honra de tê-lo comigo lá na Escola Pedro Nunes Rocha, uma escola que a minha vida toda foi construída lá. Também estamos fazendo um trabalho. O telhado da Escola Pedro Nunes Rocha está muito ruim. E ele prontamente fez a interlocução junto com o presidente do FDE. Então, nós estamos trabalhando, buscando recursos. E algumas coisas que vêm acontecendo, dos investimentos que o governo do Estado tem feito em Franca, quem está na vida pública vive constantemente trabalhando em prol das pessoas. Eu não sou o vereador do último ano da eleição. Eu sou um vereador que trabalha todos os dias, desde o dia 1º de janeiro de 2021, eu me dedico todos os dias defendendo a população de Franca. Tenho que fazer um agradecimento aqui ao Rodrigo Garcia. Nós estivemos conversando com ele e apontando algumas coisas que precisam ser feitas. A gente sabe que o período é um período antes de eleição, mas hoje ele está a governo do Estado. Ele é o governador. E quem eu tenho que buscar e usar as ferramentas que eu tenho enquanto parlamentar, é ele. Ele que tem a caneta na mão, é dele a atribuição de investir na nossa cidade. E isso nós vamos buscar. Se ele continuar a governo do Estado de São Paulo, pode ter certeza, no dia 1º de janeiro de 2023, eu vou estar lá novamente fazendo um monte de reivindicações para ele, porque eu não paro. Eu vou todos os dias, eu estou aqui constantemente, não só eu, o Carlinho, Zezinho e todos os outros vereadores, Dona Izete, Luiz Amaral. Então, a gente está trabalhando, cada um defendendo o seu ponto de vista, buscando os interesses. E quando a gente fala da Sapucaí e Mirim, a gente tem que enaltecer o vereador Cacá e o vereador Della Mota, que brigaram muito por isso, não foi agora. Talvez hoje teve a infelicidade, porque o Della Mota, o Cacá, brigou muito. Eles foram, questionaram, questionou o Ministério Público, brigaram e fizeram o papel. E hoje, está tendo a felicidade de estar colhendo um fruto, e foi trabalho de vocês, viu, Della Mota? A gente reconhece isso. O que eu falo? Eu não quero o mérito do que eu não consegui para mim. E hoje, quando a gente fala do hospital, nós estamos aí, prestes a conseguir esse hospital, uma luta de várias pessoas. Mas, assim, eu fico pensando, teve gente que lutou a vida inteira e que não teve a felicidade de conseguir e estar presente no momento. Eu falo assim, viu, Della Mota? É a mesma coisa, você joga o campeonato, está com a camisa do time, você troca para o time e, infelizmente, você não vai levantar o título. E a vida é assim. E pensando nisso, nós tivemos, talvez, um dos maiores homens públicos da nossa história, que foi o ex-prefeito Maurício Sandoval Ribeiro. Quando a gente fala da Sabesp, Maurício teve uma visão de futuro. em 1978, 79, 80, ele já pensava na importância do saneamento básico. Eu tenho aqui uma sugestão, eu não sei se existe ainda um nome próprio, mas eu acho que o Hospital Estadual de Franca deve levar o nome de Maurício Sandoval Ribeiro. uma pessoa que é referência na nossa cidade. Pelos quatro cantos que se anda na cidade de Franca, é sempre unânime. Porque o Maurício, a vida dele foi limpa, ele nunca teve nada que o desabonasse. Então, fica a minha sugestão, que vou conversar com o Daniel Bassi, com o prefeito Alexandre, com todos, nós fazermos aqui uma indicação coletiva, todos os vereadores. Teve grandes prefeitos, a gente está aqui para julgar ninguém que passou, mas o Maurício Sandoval Ribeiro, Luiz Amaral, infelizmente o senhor não teve a felicidade de conhecê-lo. Um homem que... Não é, Lurdinha? Uma parte, Tide. Pois não? Olha, eu, em 38 anos de prefeitura, que eu não canso de falar, sempre me dei bem, sempre vesti a camisa da prefeitura, sempre me dei bem com todos os prefeitos, não tenho reclamação, mas o Maurício Sandoval, que integridade, que patrão, estou falando dele como patrão, como administrador, não tem nem o que falar, não tem o humilde. Uma pessoa assim, Tide, eu faço questão de assinar com vocês essa indicação. Vai ser uma grande alegria, porque eu tenho certeza, como você falou, nos quatro cantos da cidade, onde você vai e fala de Maurício Sandoval Ribeiro, não tem uma pessoa que não tem orgulho de ter tido o Maurício como nosso prefeito. Então, assim, a gente está de parabéns mesmo por essa lembrança, Tide. Parabéns. Eu fico feliz. Uma parte, Tide. Pois não, Gilson? Quero também te parabenizar. Eu tive a honra de conhecer pessoalmente o Maurício. Não fui vereador na época dele, mas eu tinha... O Juliano, filho do Maurício, trabalhou comigo, aprendeu o ofício de prótese dentária comigo. Então, eu tinha uma relação familiar, inclusive, com o Maurício, com a família dele. E é uma pessoa que realmente não tem nada que desabone e precisa ser lembrado, porque foi um excelente quadro da política francana, foi prefeito, se não me engano, por duas vezes, foi deputado estadual, e saiu da prefeitura, voltou para trabalhar no banco, de uma integridade gigantesca, de uma honestidade gigantesca. Então, eu compactuo da sua sugestão. Depois, se for fazer algum documento, se for fazer, você pode fazer em autoria coletiva aqui, sei lá, um requerimento, se for fazer para o governo do Estado. Eu assino e compactuo com a sua sugestão, Tide. Parabéns. Eu fico feliz porque, e agradeço as suas palavras, da vereadora Lurdinha, porque, na hora que eu lembrei, falei assim, pô, quem merecia? Porque, quando você faz a homenagem, colocando numa rua, ou num espaço público, a figura que representa esse momento histórico para a nossa cidade, é o senhor Maurício Sandoval Ribeiro. família de pessoas assim, como não existe muitas outras pessoas que merecem. Mas, nesse momento, fica a minha dica ao Maurício Sandoval Ribeiro. e, muito bem colocado pela Lurdinha e pelo Gilson Pilizarro, nós fazermos, viu, Zezinho, viu, Carlinho, de forma coletiva, porque fazemos parte de um momento tão importante na história de Franca e região. Muito obrigado, mais uma vez, agradeço a todos que sempre trabalham em conjunto comigo. Obrigado. 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 Obrigado.